e aí o pessoal temos aqui um novo trânsito novo apresentador aqui do canal da rica polônia ele está aqui especialmente aqui do meu lado direito alô oi oi que foi que foi molhou a barriga vem cá vem cá você rapaz vem cá você dá um abraço meu papai que gostoso que abraço gostoso gente oi pessoal fala tcheche pessoal tudo bem isso fala tcheche pessoal fala fala alô como vocês estão aí tudo tranquilo que vai apresentar para nós hoje diga diga-me que você vai apresentar para nós hoje lorença fala aí que vai ser o tema hoje da nosso bate papo a gente na verdade está fazendo esse teste aqui para ver se resolve os problemas com áudio eu acabei de fazer um vídeo de 48 minutos no youtube descobri que a minha voz estava não tô ferrado fiquei 48 minutos falando parecendo um traveco mas eu creio que agora e aí pessoal beleza tudo na paz fala tcheche tcheche lorença fala tcheche lorença fala tcheche dendobre olá tudo bem hoje eu não gosto não né hoje eu não gosto não né piotka 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 yes piotka yes that's what i'm talking about that's what i'm talking about fist pump yes e aí vai lá lorença 13 e é a 1 2 3 e e agora bate palma bate palma e isso ó ó gol do brasil e é 1 2 3 gol do brasil e é mais um gol do brasil e aí está mexendo com o mouse que você está arrumando aí com o mouse e que você está fazendo com o mouse agora diga acho que agora a gente já pode é faz o que estou tenta trazer para o segredo ele fica arrumando essa a gente e fala tcheche lorença e fala tcheche tcheche e fala tcheche Dovidenha! Dovidenha! Bujaki! Fala! Bujaki! Bujaki! Fala! Bujaki! Vai! Bujaki! Dá o bujaki! Ó! Bujaki! Tchau, pessoal! A gente tá fazendo o tempo! Abraço! Tchau, tchau!